É escanteio favorecendo o time do Grêmio. Mais uma vez a arrancada do Maílson. E o Juan se recompôs no posicionamento e conseguiu desviar pela linha de fundo. Olha lá o Douglas Costa na cobrança. 20 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. No Maracanã, no Beira Rio, no Engenhão, no Morumbi. Douglas Costa na cobrança do escanteio. Gol! Gol do Grêmio! Robertson, número 9, desviando. Ele se antecipa e desvia sutilmente para enganar o Bruno. E fazer o primeiro gol da tarde no Maracanã. Robertson, número 9, 1 para o Grêmio, 0 para o Flamengo. Aos 21 do primeiro tempo. E vai de novo o Petkovic na cobrança do escanteio. Ronaldo Angelim na primeira trave. Vai subindo o Ayrton. Tentou meio que aparar, não consegue. Ele conseguiu tocar o meio, o Adriano dominou. Davi, gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Vejo o Adriano! Ficou reclamando de pênalti os jogadores do Grêmio de falta do Imperador. As nossas câmeras espalhadas pelo Maracanã mostrando tudo. Vejo o Adriano. O chute do David no cantinho do Marcelo. Aos 30 do primeiro tempo para empatar o jogo. David o primeiro dele com a camisa do Flamengo. Muita reclamação e o Flamengo empata aos 30 minutos. Começar pelo Arnaldo César Coelho. Reclamações gremistas procedem, Arnaldo. O Adriano protegeu a bola para matar a bola no peito. E ele é muito forte. E o zagueiro foi inocente e tentou antecipar. Você vai ver. Agora, dessa cabeçada, vai no Adriano. O Adriano tenta matar no peito e protege o corpo. O zagueiro ainda bota até a mão na bola. O gol foi normal. O Adriano, muito forte, protege com o corpo. Ele em nenhum momento empurra. Em nenhum momento ele obstrói a passagem do zagueiro. O zagueiro é que botou a mão na bola e foi inocente. Tentou antecipar em vez de ficar atrás do Adriano. Inocência do zagueiro. Gol legal. É de tirar o furo dos amigos do Brasil. O santo, muita gente dizia, mas o Luxemburgo ficou com ciúme. Você viu o Barack Obama, brasileiro. É um torcedor símbolo também aqui no Maracanã, né? Olha, Luiz. A substituição ainda não foi feita ferro e entrou no lugar do Pet. O David veio correndo aqui. Vai lá, vai lá. Depois do escanteio escrito. E vem Pet na cobrança do escanteio. Será que vai tentar aquela fechadinha para buscar o gol olímpico? Olha o Pet. Levantou o Ronaldo Angelim. Gol! Do Flamengo! O Ronaldo Angelim faz o segundo para explodir o Maracanã. Sobrança do escanteio. Ronaldo Angelim subiu. E de testa estufa a rede do Grêmio. 25 do segundo tempo. Ronaldo Angelim. No ano que teve uma contusão que quase lhe valeu a amputação de uma perna. Para o Maracanã notado na última rodada. Fazer o primeiro gol dele no campeonato brasileiro. E colocar o Flamengo com o sabor do título do sexto título brasileiro em sua história. Aos 25 do segundo tempo. Bruno fica com a posse de bola. 48 minutos. Estamos por conta de Eber Roberto Lopes. Chutão de Bruno. 17 anos depois. O Flamengo é campeão brasileiro de futebol. Seis vezes campeão do Brasil. 80, 82, 83, 87, 92, 2009. O Flamengo é campeão do Brasil.